Se a lua não nascer, eu vou brilhar sozinho Tipo Donnie Darko, eu já sei o caminho Tipo Donnie Darko, você nunca me entende Acho que tu não consegue ver Mas estamos separados por uma parede Ela tentou me prender com um cadeado Mas eu já quebrei essa corrente E já não existe nada que possa me parar Tu me prendeu numa gaiola pra mim não poder voar Minha katana vai cortar o fio vermelho do destino E um dia você sabe tudo isso vai passar Minha katana vai cortar o fio vermelho do destino E um dia eu vou falar que isso tudo foi azar E isso tudo foi azar, bitch E nunca mais eu vou chorar, não E nunca mais eu vou chorar, bitch E se o sol não nascer, eu vou brilhar contigo Tipo Donnie Darko, nós já sabe o caminho Me sentindo Peter Parker, tu é minha média Ela me acha poderoso Mas, mas, mas eu não tenho super poderes Solso vozes na minha mente Não permitem que eu pense, pense, pense em você Tipo transtorno de personalidade E a katana vai cortar a sua realidade Fatiana bad, eu me sinto riei Mesmo avançado algumas vezes já trasei E eu procuro em palavras, mas só que nunca achei Mas não consigo explicar o que é o mal Por isso não te falei Minha katana vai cortar o fio vermelho do destino E um dia eu vou falar que isso tudo foi azar E nunca mais eu vou chorar por você E nunca mais eu vou chorar por você E minha katana vai cortar o fio vermelho do destino E um dia eu vou falar que isso tudo foi azar E nunca mais eu vou chorar por você E nunca mais eu vou chorar por você Minha katana vai cortar o fio vermelho do destino E um dia eu vou falar que isso tudo foi azar E nunca mais eu vou chorar por você E nunca mais eu vou chorar por você E nunca mais eu vou chorar por você